Oi família Mogi Ganga, tudo bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo do... ObLife, o boneco de massa! Isso! E hoje nós iremos pra... Fazenda! Isso mesmo! E olha aqui que legal pulando na cama! Vamos sair da casa da vovó bem cedinho, galera! Papai, isso aqui é a casa da vovó? É, você lembra que a vovó tá... Ah não, isso aí é a nossa! A casa da vovó é lá do outro lado! É que eu comprei outra casa! Tá certo! Qual é a roupa de fazenda? Fazenda? Olha o chapéu com uma palhinha na boca, esse! Hum... Deixa eu ver, espera! Oi! Ah, não tem nenhuma! Essa aí ficou legal, ó! Pijama e... Essa? Essa que você tá com ela aí, ó! Deixa eu ver a de táxi! Ah, daí fica legal, ó! A daí é de táxi! Aham! Múmia, essa daqui! Daí, Indiana Jones! Dessa! Ficou legal! Eu acho que eu vou pra... A calça dessa daqui, ó! Essa aqui que é legal, ó! Isso aí, ó! Ficou boa! É! Vamos embora! Vamos cultivar a terra, ver os animais, tirar leite nas vaquias! Opa! Até que parece mesmo, hein! Parece mesmo! Vamos lá! Parece que tá anoitecendo até de manhã! Tá anoitecendo! Tá anoitecendo, hein, cara! Será que era melhor eu ter dormido? Não, não, não! Daqui a pouco fica de dia de novo! Ah, é! Eu trabalho de noite mesmo, na fazenda! Ó, gente, não sei se vocês já comeram, mas todo mundo na roça gosta de comer milho assado! Isso mesmo! É muito bom! Milho cozido! Ih, uai, eu gostei! Só de pensar assim, eu já gostei! É! Ó! Ih, você ficou na água! Ué, o que aconteceu? Opa! Eu tava no helicóptero! Tava lá, eu tava do lado de fora! Eu tava? Aham! Eu tava em cima dele! Você ficou do lado de fora! Hum! Vai lá, vai lá! Vai ter que fazer de novo! Se ter explodido... Ah, tá! Não explodiu, não! Ainda bem! Ainda bem, né, cara! Senão nós ia ter que ir de barco! Ia ser legal se o barco voava! Ia ser mó engraçado! É! Ih, nós! Ih, ei! Ih, sortudo! Chegou a hora! Eu sou muito bom! Ih, voando! Vamos lá! Gente, não tem coisa melhor do que fazer um voo desse jeito! É! Ó, vamos lá, vamos lá! Vamos pra fazenda! Cara, quem construiu essa fazenda, Lu, foi muito inteligente, olha! A fazenda, se for olhar pra falar a verdade, é uma ilha! Aham! Ó, tem duas pontes que ligam ela na cidade! Ah, pera, eu quero fazer um negócio! Muito, muito bom! Vou pausar aqui! Vou... Vou... Vai fazer o que aí? Cuidado! Ah! Explode o avião! É que eu quero fazer um negócio! Ah, cara! Então, mas não tem que pagar pra você! Não, pai, eu não vou ficar aqui pra sempre! Ah, você vai pegar o balão! Não! Ah, o que que eu vou fazer que legal! Aquilo ali é uma prisão que tá aí na frente? Prisão! O que é isso? Ah, nenão! Nenão, nenão! Não, é... Coleta de lixo! Aham, coleta de lixo! Você vai ver que legal que eu vou fazer! Ó, faz um tempo que eu não faço! Vamos lá! Ah, claro! O que que o Lucas tá pensando em fazer? Ô, pai, eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre! Hein? Cadê? Acho que eu não vou poder... Ah! Ah, nenão! É uma tironeza do nada! Como é que o cara teve uma ideia? Ela ligando na fazenda? Aham! Você tá brincando? Uh, gostei, Lucas! Gostei! Vamos lá! Cara, desculpa eu ter duvidado de você, mano! Uhul! Uhul! Gente, eu nunca desci não, mas isso deve ser melhor do que a tutu com couve! Se eu não ter proteção aí, eu acho que... Eu acho que eu não vou querer! Uhul! Eu só iria nesse aí se eu tivesse todas as proteções! Ó, beleza! Estamos na fazenda! Vamos entrar na casa dessa casa aí, ó! Mas é de outra pessoa! É de outra pessoa? Ela não conhece, não? Não! Ah, eu pensei que era da vovó Terezinha! Não conhece ninguém da fazenda! Ih, cara! Vamos lá! Nossa, essa fazenda aí, eles são bem ricos, hein? É cheio de máquina agrícola! Uhum! Olha, ó! Olha o vovô Zezé lá! Olha o vovô Zezé! Oi, vovô! Ô, pai! Aqui eu já trabalhei, então eu vou trabalhar em outro lugar aqui da fazenda! É, vamos... Chega de Ará, terra! Ah, tá! Vai direto, vai direto! Eu tô vendo tipo uma fotinha ali! Eu tô vendo um negócio lá, lá naquela outra da fazenda! Ah, com bonfletas! Ai, quase me atropelou! Ó, e os milhos, olha lá! Você arou a terra do outro lado, olha o dia que os milhos cresceram aí! Aham, vou trabalhar aqui! Olá! Olá! Olha, esse aí tem tempo, hein? Aqui, esse daqui é a máquina! Esse aí tem tempo! Esse aí é a colheita de milho! Ah, agora que eu lembrei que eu não sei usar esse daqui! Esse aí é pra colheita, Lucas, do milho! Como eu uso isso? Eu não sei! Ó, pelo que eu entendi, essa máquina aí, ela corta o milho e esse cano que tá exposto aí enche o caminhão que estiver do lado! Será? É! Ah, eu aprendi como corta! Viu? Aham! Ó, ó! Isso aí, agora você tá cortando o milho! Parece que tá enchendo o negócio ali! Parece que tá enchendo lá as espigas caindo do lado aí! Será que eu tenho que pegar os milhos? Olha, esse tem que pegar! Vai ter que ir cortando! É, eu acho que a gente tem que fazer nada! Tenta pegar o milho, tenta pegar o milho pra ver! Mas, ó, pai, eu tô trabalhando, eu não posso! Não, então, você ia passar em cima do milho aí! Ela corta e coleta o milho! Aham! Vamos lá! Ai, ai, ai! Sai! Vai devagar! Essas máquinas não é fácil de operar não, cara! Aham! É muito difícil fazer isso! Ué, mãe, esse aqui não tá funcionando! Você tem tempo ainda, cara! Ah, tá, tá funcionando! É na coleta do milho, é na coleta do feijão! Coleta do feijão! Hum, vai lá! Vamos lá! Não é difícil trabalhar aqui, pai? Cara, trabalhar na roça, você só acha que é fácil! O alimento chega fresquinho nas suas mesas! Mas tem pessoas por trás disso trabalhando e cuidando dos alimentos a todo momento! É! Que... Ah, colheu mais um, tá cortando! Tá bom! Antigamente você lembra que eu não sabia usar nada aqui do Obelife? Aham, eu lembro! Agora eu tô mal bom agora! Eu tô aprendendo! Ó, ó, isso, ó lá! Toda vez que completa ali, ó! Cai o milho no chão! Aham! Eu tô bom, vai! Tá bom, tá bom! Tem que cortar nos pés de milho! Será que tem que pegar esses milho? Acho que não! Depois você deve ter que pegar eles! Ô, pai, será que eu recebo dinheiro? Vai receber, vai receber bem! Só falta... Ó, tá faltando um pouco! Já cortou os milho quase tudo, ó! Tô lá, um... Aqui, só mais um... Prontinho! Mas esse aí eu acho que já era, Lucas! Cortou! Cortou tudo, hein? Acabou! Ah, tá! Depois que você cortasse, dava pra colher, Lucas, com o caminhão! E agora... Ah, não! Ok! Não pedi que tem que levar! Não, pega o caminhão! Acho que você pode pegar o caminhão, Lucas! Olha onde tem caminhão por aqui! Esse próprio caminhão seu aí, ó! Não, pai, mas ele não carrega as coisas! Ele só corta o milho! Ai, se tinha um carro aqui, né? Mas você tem que levar ele pra onde? Humor! É longe demais! Humor, pai! Olha que aluno, eu juro que é! Eu acho que você tinha que ter pegado aquela máquina! Será que eu desisto desse trabalho? Eu acho que você tinha que voltar lá, que tem uma máquina lá, Lucas, pra colher! Espera, eu só vou entregar esse daqui! Cara, todos esses agricultores, eles são espertos, Lucas! É! Eles são espertos! Eles colocam máquinas porque colhem e fazem o serviço de muitos homens! É, mas o milho devia ter muito mais tempo! De nada, mas tem mais tempo, cara! Os milhos estão tudo cortados lá! Eu sou bom se tinha um milhão de tempo! Ah, mamãe! Oi, cara, empresta sua moto aí! Amarra esse milho no garoto e leve ele pra mim! Até chegar! Mãe, pai, eu acho que não vai conseguir, não! Eu acho que você vai ter que ir lá pra cidade! Nossa! Vai demorar demais! Um espiguinho só de mim! Vai, garoto! Você já começou, vai até o final agora! Tá vendo que ali, o meu ali, ele não trabalha e nos ajuda também, não, né? Porque ele não põe o dia, nos ajuda! Agora você vai ter que levar o milho até chegar lá! Mãe, ia ser bom se o meu sapo tava aqui pra me ajudar! Você pulando ele? Vai mais na frente aí, ó! Vai na frente pra você atravessar! Ai, ai! Por favor, alguém me ajude! Cuidado, se você topar uma galinha, vai comer o seu rumbi todo! É! Não! Opa! Eu acho que a hora que eu voltar pra lá, o trabalho já vai ter acabado! Vai ter acabado! Mãe, eu acho que eu posso até desistir! Olha ali onde que eu me enganço! Cara, você vai conseguir saltar esse milho, não é? Ih, pai! Já era! Não dá pra trabalhar! Vai, vira do outro lado, vira do outro lado! E já vai pra lá? É, ué, passa por aí, ó! Ah, tá! Melhor que você puder subir essa seca aí, que esse milho pesado na mão! Nunca vi um milho desse tamanho, é o tamanho da minha cabeça! Eu tô vendo isso! Ahn... Mãe, pera, ele enganjou! Deixa eu ver o que que tá fazendo! Mãe, vai fazendo comparado a mim! Nossa, Deus! Tá longe mais, é o milho, ela vai embora! Ah, pera! Esse carro aqui cabe aos itens! Uh! O cara tava bom, minha! Eu nunca vi uma pessoa fazendo isso na vida! Fechei, feche pra usar a mala! Vamos lá! Pronto, bora! Agora sim! Uh! Como o progresso ajuda, cara! Aham! Vamos levar esse milho! Ah! Sai da frente! Virando! Mãe, agora é a pizzaria! Cara, será que serve como de papista? Ai! Opa! Ih, agora... Andou a soltura! Não é que eu apontou o carro! O carro que quebrou! O carro que quebrou! Vai lá! Será que é a pizzaria? Hã? É ali dentro da pizzaria que tem que entregar! Vamos lá, então! Vamos levar o milho! Mas eu aposto que o... Afazendo tá um bilhão de metros de mim! Tá! É o meu tempo! Nós já completamos o nosso serviço! É! Ganhamos! Pronto, capa aí! Cadê? Entregou o milho? Só um! Você... Você ganhou oito reais, cara! Nossa! Money, dez reais! Tá bom! Tá, vai! Eu desisto desse trabalho mesmo, né? Ah, mas foi legal, cara! Foi legal a colheita! Galera, foi muito legal a colheita! Mas o Lucas tinha que tentar com todos os milhos! Mas nós vamos ficando por aqui! E no próximo jogo of life nós vamos aprender a trabalhar direitinho! Isso mesmo! Então é isso aí, galera! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Isso! O meu carro tá aparecendo pra voar! É! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Adios, muchachos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!